Que bom que eu posso cair na barra Tô livre agora pra me esbaldar Daí na banda da barra Tô lá no bloco da Kizomba Na minha escola vou desfilar Que bom que eu posso cair na barra Tô livre agora pra me esbaldar Daí na banda da barra Daí na banda da barra Daí na escola vou desfilar Eu quero esquecer um amor Que me supocava demais Fazia como um peitor E eu primia meus ancestrais Com a minha emoção reprimida Eu achava o supoco legal Foi de só, amizade, colorir E amor de carnaval Eu quero esquecer um amor Que me supocava demais Agia como um peitor E eu primia meus ancestrais Com a minha emoção reprimida Eu achava o supoco legal Foi de só, amizade, colorir E tem amor de carnaval Que bom que eu posso cair na barra Tô livre agora pra me esbaldar Saí na banda da barra Saí na banda da barra Lá no bloco da disomba Na minha escola vou desfilar Que bom que eu posso cair na barra Tô livre agora pra me esbaldar Saí na banda da barra Lá no bloco da disomba Na minha escola vou desfilar Eu quero esquecer um amor Que me supocava demais Agia como um peitor E eu primia meus ancestrais Com a minha emoção reprimida Eu achava o supoco legal Foi de só, amizade, colorir E amor de carnaval Eu quero esquecer um amor Que me supocava demais Agia como um peitor E eu primia meus ancestrais Com a minha emoção reprimida Eu achava o supoco legal Foi de só, amizade, colorir E amor de carnaval Que bom que eu posso cair na barra Tô livre agora pra me esbaldar Saí na banda da barra Lá no bloco da disomba Na minha escola vou desfilar Que linda velho Que bom que eu posso cair na barra Tô livre agora pra me esbaldar Saí na banda da barra Lá no bloco da disomba Na minha escola vou desfilar Que bom Que bom que eu posso cair na barra 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 Onde eu posso cair na paz Um casaco, por favor, que aqui tá muito frio.